Simplicidade Ainda tenho esperanças de reconquistar o seu amor Sei que vacilei, tanto que me encalei Deixei o tempo passar, mas já é hora de arriscar O simples fato da sua simplicidade me vai chamar Quando eu lembro que já te vim em meus braços indo arrepiar Será que é tarde pra eu te pedir pra tentar outra vez? Sei que fui um babaca completo, idiota, fiz você sofrer Me dá outra chance que eu te prometo não se arrepender Juro tô com medo, morrendo de medo de perder você Ela me silenciou, mas não bloqueou Ainda tenho esperanças de reconquistar o seu amor Sei que vacilei, tanto que me encalei Deixei o tempo passar, mas já é hora de arriscar O simples fato da sua simplicidade me vai chamar Quando eu lembro que já te vim em meus braços indo arrepiar Será que é tarde pra eu te pedir pra tentar outra vez? Sei que fui um babaca completo, idiota, fiz você sofrer Me dá outra chance que eu te prometo não se arrepender Juro tô com medo, morrendo de medo de perder você Yeah 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 A lição chama E o nome da canção é Guerreiro do Sertão Mais um do Alisson Sampa Eles tentam me deixar pra Bajor Só porque sou aspirante e meu cavalo não tem raça e nem legado Mas eu tenho fé em Deus e garra no meu coração Tenho sangue no destino e dado de geração Pra me derrubar não vai ser fácil não Com humildade e honestidade sempre vou prosseguir Dessa vida de vaqueiro eu nunca vou desistir Eu nunca vou desistir Eu sei que eu não tenho troféu ainda Mas vocês sabem que o mundo, o mundo gira O mundo, o mundo, o mundo gira Eu nasci pra ser um campeão Eu sou vaqueiro, sou guerreiro do Sertão Eu sei que eu não tenho troféu ainda Mas vocês sabem que o mundo, o mundo gira O mundo, o mundo, o mundo gira Eu nasci pra ser um campeão Eu sou vaqueiro, sou guerreiro do Sertão Eu sou vaqueiro, sou guerreiro do Sertão Mas eu tenho fé em Deus e garra no meu coração Tenho sangue no destino e dado de geração Pra me derrubar não vai ser fácil não Com humildade e honestidade sempre vou prosseguir Dessa vida de vaqueiro eu nunca vou desistir Eu nunca vou desistir Eu sei que eu não tenho troféu ainda Mas vocês sabem que o mundo, o mundo gira O mundo, o mundo, o mundo gira Eu nasci pra ser um campeão Eu sou vaqueiro, sou guerreiro do Sertão Eu sou vaqueiro, sou guerreiro do Sertão Eu sei que eu não tenho troféu ainda Mas vocês sabem que o mundo, o mundo gira O mundo, o mundo, o mundo gira Eu nasci pra ser um campeão Eu sou vaqueiro, sou guerreiro do Sertão Eu sou vaqueiro, sou guerreiro do Sertão E o nome da canção é suporto Mas o nome da canção é suporto, tem que respeitar Eu te liguei, você não atendeu Eu te fazei mensagem, você não escondeu Mas e agora? Como vou suportar essa situação? Pois toda minha culpa não me dá demoração Eu mebrei a cara porque traição não tem perdão Eu já nem sei nesse mundo o que vou fazer Se tudo que eu vejo e faço me lembra você Até suporto da banagara e arranhão Só não aguento ver o fim da nossa relação Eu sei que foi algo vazio, a traição e as mentiras Você tem razão Se eu te ligar e você não quiser me atender Te passar mensagem e você não querer responder Se por acaso algum dia te bater a recaída e quiser me ver Eu vou estar aqui pra você O nome da canção é suporto, mais um do Alisson Samba Tem que respeitar, seu menino Eu te liguei, você não atendeu Eu te fazei mensagem, você não escondeu Mas e agora? Como vou suportar essa situação? Foi toda minha culpa da nossa separação Eu mebrei a cara porque traição não tem perdão Eu já nem sei nesse mundo o que vou fazer Se tudo que eu vejo e faço me lembra você Até suporto da banagara e arranhão Só não aguento ver o fim da nossa relação Eu sei que foi algo vazio, a traição e as mentiras Você tem razão Se eu te ligar e você não quiser me atender Te passar mensagem e você não querer responder Se por acaso algum dia te bater a recaída e quiser me ver Eu vou estar aqui pra você Eu vou estar aqui No seu Instagram já tem coleção de fotos dos seus reis arquivados Tá estudando que no fim do ano ela vai fazer um álbum Em lembrança dos palhaços que ela já fez de otário Sei porque minha foto vai estar na capa logo de primeira Eu também caí num feitiço no canto bonito da sereia Alguém chama a polícia e leva essa bandida presa O golpe tá aí, cai quem quiser Trouxa de quem cair na lábia dessa mulher Tem cara de besta, mocinha em beleza Ô margem passa de uma bela truqueira O golpe tá aí, cai quem quiser Trouxa de quem cair na lábia dessa mulher Tem cara de besta, mocinha em beleza Ô margem passa de uma bela truqueira No seu Instagram já tem coleção de fotos dos seus reis arquivados Tá estudando que no fim do ano ela vai fazer um álbum Em lembrança dos palhaços que ela já fez de otário Sei porque minha foto vai estar na capa logo de primeira Eu também caí num feitiço no canto bonito da sereia Alguém chama a polícia e leva essa bandida presa O golpe tá aí, cai quem quiser Trouxa de quem cair na lábia dessa mulher Tem cara de besta, mocinha em beleza Ô margem passa de uma bela truqueira O golpe tá aí, cai quem quiser Trouxa de quem cair na lábia dessa mulher Tem cara de besta, mocinha em beleza Ô margem passa de uma bela truqueira O golpe tá aí, cai quem quiser Trouxa de quem cair na lábia dessa mulher Tem cara de besta, mocinha em beleza Ô margem passa de uma bela truqueira O golpe tá aí, cai quem quiser Trouxa de quem cair na lábia dessa mulher Em cara de besta, mocinha em defesa O macho passa de uma bela truqueira E o nome da canção é Sete de Aço Mas um do Alisson Samba tem que respeitar Olha o balacinho da ruivinha do baixinho em chama Equipe Samba e Samba, meu parceiro, Sabe e Ano, tamo junto! A quem será que tô enganando? Tá escrito na minha cara de bico que não tá funcionando Minha metodologia pra tentar te esquecer Tá tendo efeito colateral que eu queria ter Assumo o jogador, olha, não aguento Mas as consequências já tá no estado crítico O meu nervo de sofrência Viver a vida assim não vale a pena Sete dias da semana, as quatro semanas No mês dos trinta dias eu tô bebendo Pra tentar te esquecer Eu já bebi equivalente ao oceano Mas é inútil no final, ainda continuo te amando Sete dias da semana, as quatro semanas do mês dos trinta dias eu tô bebendo Pra tentar te esquecer Eu já bebi equivalente ao oceano Mas é inútil no final, ainda continuo te amando Joga no swing, na pressão da ruivinha do bachim A quem será que tô enganando? Tá escrito na minha cara de bico que não tá funcionando Minha metodologia pra tentar te esquecer Tá tendo efeito colateral que eu queria ter Assumo o jogador, olha, não aguento Mas as consequências já tá no estado crítico O meu nervo de sofrência Viver a vida assim não vale a pena Sete dias da semana, as quatro semanas do mês dos trinta dias eu tô bebendo Pra tentar te esquecer Eu já bebi equivalente ao oceano Mas é inútil no final, ainda continuo te amando Sete dias da semana, as quatro semanas do mês dos trinta dias eu tô bebendo Pra tentar te esquecer Eu já bebi equivalente ao oceano Mas é inútil no final, ainda continuo te amando Ali são samba Sete dias, bebê, sete dias E o nome da canção é dispensado Mais um do Alisson Samba tem que respeitar Seu menino Chora, ruivinha Rendei acreditado na sua conversa Que essa pessoa, desculpa, não me interessa Cê deve tá imaginando que sou algum otário Entre e sai na hora que quer me empastigar de sapato Ela veio e me usou, abusou, fez amor, deitou e rolou E num outro dia Nem visualizou Eu acreditei, me enganei, vacilei, me magoei outra vez E de novo fui dispensado Como objeto descartável Ela veio e me usou, abusou, fez amor, deitou e rolou E num outro dia Nem visualizou Eu acreditei, me enganei, vacilei, me magoei outra vez E de novo fui dispensado Como objeto descartável Equipe Samba, meu parceiro, salveando Meu parceiro Inaldo Borianha Tamo junto Rendei acreditado na sua conversa Que essa pessoa, desculpa, não me interessa Você deve estar imaginando que sou algum otário Entre e sai na hora que quer me empastigar de sapato Ela veio e me usou, abusou, fez amor, deitou e rolou E num outro dia Nem visualizou Eu acreditei, me enganei, vacilei, me magoei outra vez E de novo fui dispensado Como objeto descartável Ela veio e me usou, abusou, fez amor, deitou e rolou E num outro dia Nem visualizou Eu acreditei, me enganei, vacilei, me magoei outra vez E de novo fui dispensado Como objeto descartável Eu acreditei, me enganei, vacilei, me magoei outra vez A verdade é uma mentira, Alisson Sapa Mais um no Baixão e ninguém respeita, seu menino Chegou a hora de lavar as roupas do chão Essa é a hora de jogar as caras na mesa Não vai ter essa de perguntas sem resposta Vai ser preto no branco, tenha toda a certeza Chegou a hora de lavar as roupas do chão Essa é a hora de jogar as caras na mesa Não vai ter essa de perguntas sem resposta Vai ser preto no branco, tenha toda a certeza Você tem duas opções, a verdade ou a mentira Vai ter que escolher qual primeiro quer ouvir A mentira é que te odeio e que te desprezo Já faz muito tempo que eu não te quero A verdade é que te amo, me solou por ti Desde o primeiro dia que te conheci Você tem duas opções, a verdade ou a mentira Vai ter que escolher qual primeiro quer ouvir A mentira é que te odeio e que te desprezo Já faz muito tempo que eu não te quero A verdade é que te amo, me solou por ti Desde o primeiro dia que te conheci Dia que te conheci Chegou a hora de lavar as roupas sujas Essa é a hora de jogar as caras na mesa Não vai ter essa de perguntas sem resposta Vai ser preto no branco, tenha toda a certeza Chegou a hora de lavar as roupas sujas Essa é a hora de jogar as caras na mesa Não vai ter essa de perguntas sem resposta Vai ser preto no branco, tenha toda a certeza Você tem duas opções, a verdade ou a mentira Vai ter que escolher qual primeiro quer ouvir A mentira é que te odeio e que te desprezo Já faz muito tempo que eu não te quero A verdade é que te amo, me solou por ti Desde o primeiro dia que te conheci Você tem duas opções, a verdade ou a mentira Vai ter que escolher qual primeiro quer ouvir A mentira é que te odeio e que te desprezo Já faz muito tempo que eu não te quero A verdade é que te amo, me solou por ti Desde o primeiro dia que te conheci Já faz muito tempo que eu não te quero A mentira é que te amo, me solou por ti Eita, que hoje eu tô com a gola Hoje eu tô diferente, seu menino Eu tô com a gola de São Saba Nem respeita, seu menino Tô bem com a gola Mas o rolê dessa semana foi de um jeito diferente Com a morena bem gostosa Uma coroa experiente Gosta do movimento e pede compração Dorinha assanhada quer tapar no rabetão Dorinha assanhada quer tapar no rabetão Dorinha assanhada quer tapar no rabetão Vai no sentadão, vai no sentadão Vai no sentadão, quer tapar no rabetão Vai no sentadão, vai no sentadão Vai no sentadão quer tapar no rabetão Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai no sentadão quer tapar no rabetão Vai no sentadão, vai no sentadão Dorinha assanhada quer tapar no rabetão Essa daqui do ventaga na Coupe do Fluxo, olha isso, o Saba Mas o rolê dessa semana foi de um jeito diferente Com a morena bem gostosa Uma coroa experiente Gosta do movimento e pede compração Dorinha assanhada quer tapar no rabetão Dorinha assanhada quer tapar no rabetão Dorinha assanhada quer tapar no rabetão Vai no sentadão, vai no sentadão Vai no sentadão quer tapar no rabetão Vai no sentadão, vai no sentadão Vai no sentadão quer tapar no rabetão Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai no sentadão quer tapar no rabetão Vai no sentadão, vai no sentadão Dorinha assanhada quer tapar no rabetão Não sei, só sei como é assim Só sendo louca pra me tratar desse jeito Eu sei que tenho os meus defeitos As várias pra pensar quem está com ingratidão Se conversarmos, discutir Não tem assunto entre a gente que dure Você que não assumi Que caiu na rotina a nossa relação Eu sei que não sou perfeito Mas não é justo me tratar desse jeito Machucando e pisando o amor do meu pé Querendo destruir o meu coração Pois se o amor é sagrado Me perdoa bem, mas se abrendeu tudo errado Enganando e machucando alguém do seu lado A partir de hoje nosso caso é passado A lição safa e o nome da música é ingratidão Tem que respeitar essa menina Chora, ruivinha Só sendo louca pra me tratar desse jeito Eu sei que tenho os meus defeitos As várias pra pensar quem está com ingratidão Se conversarmos, discutir Não tem assunto entre a gente que dure Você que não assumi Que caiu na rotina a nossa relação Eu sei que não sou perfeito Mas não é justo me tratar desse jeito Machucando e pisando o amor do meu pé Querendo destruir o meu coração Pois se o amor é sagrado Me perdoa bem, mas se abrendeu tudo errado Enganando e machucando alguém do seu lado A partir de hoje nosso caso é passado Eu sei que não sou perfeito Mas não é justo me tratar desse jeito Machucando e pisando o amor do meu pé Querendo destruir o meu coração Pois se o amor é sagrado Me perdoa bem, mas se abrendeu tudo errado Enganando e machucando alguém do seu lado A partir de hoje nosso caso é passado A partir de hoje nosso caso é passado Eu caí na besteira de deixar meu lar pra ficar com você Não vi que tava magoando alguém que realmente sabia me querer Mas não demorou muito pra bichar cair Não tá fácil não Recomeçar a minha vida Depois que você me deixou no chão Paloma Sua rapariga Você desgraçou minha vida Você desgraçou minha vida Paloma Paloma, sua visera Você fez eu machucar ela Paloma, sua rapariga Paloma, sua visera Paloma, sua visera Você fez eu machucar ela Olha o Alisson Sapa Essa daqui é a Kombi do Fux Também toca papai Tem que respeitar Eu caí na besteira de deixar meu lar pra ficar com você Não vi que tava magoando alguém que realmente sabia me querer Mas não demorou muito pra ficar com você Mas não demorou muito pra bichar cair Não tá fácil não Recomeçar a minha vida Depois que você me deixou no chão Paloma Sua rapariga Você desgraçou minha vida Paloma Paloma, sua rapariga Você desgraçou minha vida Paloma, sua rapariga Paloma Você desgraçou minha vida Paloma, sua visera 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 E o nome da canção é quem apostar Mais um do Alisson Sapa Sem respeitar seu menino E eu sei que você tomou a decisão errada Por uma briga boba resolveu sair de casa Com orgulho o povo cê não quis admitir E quando tá nervoso, tá zangado, começa a se estressar Diz que vai embora e não vai mais voltar E ao meu lado não é seu lugar Que é a bosta que não vai parar de sofrer Que não vai parar de beber Pra tentar se esquecer Mas vai ver que não dá Ou não dá Que é a bosta que vai voltar pra mim E a vida vai só ter uma recaída E pegar o celular e vai querer ligar É implorando pra voltar Quer apostar Alisson Sapa Que é a bosta que não vai parar de sofrer Que é a bosta que não vai parar de beber Pra tentar se esquecer Que é a bosta que não vai parar de beber E implorando pra voltar Que é a bosta que não vai parar de beber Que é a bosta que não vai parar de beber Que é a bosta que não vai parar de beber Que é a bosta que não vai parar de beber Que é a bosta que não vai parar de beber Abro o olho e encontro se não vou embora E eu tenho, tenho mais chance pra você mudar Mudar esse seu jeito de me maltratar O nosso amor você vai jogar fora Só não me desafia Quem sabe um dia a soma da sua vida E vira de uma vez O cara que um dia você vai chamar Só não me desafia Quem sabe um dia a soma da sua vida E vira de uma vez O cara que um dia você vai chamar Que eu sou uma vez O cara que um dia a soma da sua vida O cara que um dia você vai chamar